Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e eu vou trazer um vídeo aqui de rotina. Vou mostrar como é minha rotina. Hoje é segunda-feira e hoje é dia de postar vídeo no canal. Vou mostrar como que é desde a hora que eu acordo até a hora que eu posto o vídeo no canal. E desde a hora que eu posto vídeo no canal para vocês, eu vou mostrar tudo, tudo, tudo que eu faço. O Davi está conversadeiro. Amanhã, dia 28, ele faz 10 meses, gente. Tem noção? Passou muito, muito, muito rápido. E é isso, gente. Agora são 9h40, tá? Eu não acordei agora, faz um tempinho. Mas é isso, gente. Eu já pus roupa no varal, já recolhi algumas. E é isso. Agora eu vou dar um jeito na casa, depois eu vou fazer várias outras coisas, tá? Então já vai deixando muito, muito like aqui para mim, se inscrevendo aqui embaixo no canal. E deixe seus comentários também do que achou. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem cá. Gente, o Davi começou a falar mamãe. Não é mamãe, é mama. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Coloquei aqui a roupa no varal. Agora a gente tem que arrumar essa cozinha. O Davi está ali. Olha, gente, bagunça. Isso aqui está. Aqui também tem umas bagunças. Aqui a sala está bem bagunçada também. O meu quarto, então, gente, nem se instala. Olha isso. O quarto do Davi até que já está mais arrumado. Mas é isso, gente. Vamos lá para a minha rotina. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Então hoje eu vou limpar tudo. Por isso que eu tô descongelando ela. Vou mostrar pra vocês. Olha gente. Tá embolorando tudo. Eu tô aqui na borracha. Aqui na borracha. A borracha. Ai, não tá focando. Tá vendo? Eu tô descongelando ela. Tá uma bagunça. Eu tô descongelando. O que que você tá fazendo, Davi? Hein? Tô descongelando, gente. Aqui, ó. Ai, gente. Tá uma bagunça. Enfim. Ó. Eu vou limpar tudo ela. Depois que descongelar. A sala. Eu já arrumei, ó. Eu já arrumei tudo. Já arrumei menos que quarto. Como vocês viram. Tá vendo esse cabelo, gente? O quarto do Davi tá mais ou menos. Tá só os brinquedos dele ali. Eu não tenho o que fazer. É... E é isso, gente. Depois eu tenho que lavar a garagem ainda. E é. Mas agora eu vou mexer com o almoço. Tá bom? Gente, agora eu vou limpar a geladeira. Eu vou usar quebola. E... Esse peque desse gluturante. Eu vou passar quebola. Porque como eu mostrei pra vocês, tá... Bem bolorada a borracha. Então eu vou passar quebola pra ver se limpa. Tá? Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele tá amando conversar na câmera Gente, você não percebe? Tá vendo? Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Senão vai ficar muito, muito longo Tá? E é isso, gente Vídeo de hoje Quarta-feira tem mais Não se esqueça Que dia de vídeo é dia de segunda Quarta e sexta, então já fiquem ligadinhos No canal Todos os dias, tá? Segunda, quarta e sexta Três dias, é a partir das duas horas da tarde Tá? Tem vídeo novo aqui Tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau!